E aí galera da internet, gente do céu, hoje eu acordei com o pau do Léo Stronda na minha cara Hum hum hum, tava em tudo que é lugar, também né, com o pau daquele tamanho devia estar em tudo que é lugar mesmo No mesmo tempo que ele tá lá, ele tá aqui, eu entrava na internet, tava lá o pau dele aberto, pra todo mundo que queria ver Eu não aguentava mais, eu odiei ter que ficar vendo essas coisas, vou até ver de novo Hum hum hum, que nojo ter que ficar vendo essas coisas aqui Gente, eu não posso ficar deixando o Léo Stronda me ganhar no tamanho da pingola Eu vou ter a pingola maior que a dele, porque eu vou ligar pra um sex shop e comprar um aumentador de rola Olha aqui gente, eu tava procurando no sex shop um aumentador de pingola, achei até um foguete É bom que é bem variada as mercadorias Tem algema também, né, eu acho que é pros policial comprar, eu acho, pra prender os vagabundo ladrão Tem torneira também, ó, pra botar na pia do banheiro Nossa, esses sites tem bastante coisa, né gente? Bom, vou ligar aqui pro sex shop pra mim comprar um aumentador de pingola pra mim Oi, moça, eu queria ver se tem um pau aí pra mim Pra mim usar no meio das minhas pernas, que o meu é muito pequeno Não, eu não quero Ah, e era um robô Boa tarde, tudo bom? Tudo bem Eu queria saber se tem bomba peniana Tenho, a chegada é de 5, 10 minutos, que a gente tá sem mesa, você fala o motivo agora? Ah, mas é que eu queria ficar com o pênis grande agora Ah, então eu não consigo te ajudar Ai, meu Deus, e agora? Ô moça, não desliga! Alô, o meu pênis ainda tá pequeno Vou ligar pra outro Esse vai me ajudar, eu tenho certeza Boa tarde Boa tarde, tudo bom? Tudo bom Eu queria saber se tem bomba peniana Temos, temos bomba peniana Tá R$79,00 a manual e R$209,00 a elétrica Ai, mas não dá choque? Não, não dá choque nenhum, não Ah, mas porque é elétrica, né, vai saber E rojão peniano, tem? O que que seria? Rojão peniano Não, isso não temos Só bomba Isso E dá pra explodir uma casa? Bomba Pra botar no pênis é bomba Gente, tive uma ideia pra ficar com pinto grande Sem usar bomba peniana É uma ideia muito boa Presta atenção Alô Alô Oi Tudo bom? Tudo Graças a Deus, né? Ai, graças Eu queria saber se vocês vendem aí pingola de borracha Olha, tem várias Quem é que tá falando? Sou eu, Omarzinho Omarzinho? É Ah, não conheço nenhum, Omarzinho Não conhece eu, cara Qual é teu nome? É Rogério? Pô, Rogério Vamos ser amigo? Ah, puxa vida O que que tu precisa, cara? De um pau É Tá, mas eu sei que o telefone é difícil de falar Tu vai ter que ou vir aqui Pra... Na loja aqui Ou vai entrar no site É? Tu me consegue um pau? É Tá Tu... Por acaso não tem o que fazer, meu Vai arrumar um trabalho Pra trabalhar, vai E o tempo que tu tá enchendo o saco dos outros Mas eu queria ser teu amigo, cara Ah, né Vai ser amigo do capeta, cara Tchau, ó Ah, o cara ficou puto, mano Poxa, pensei que o cara ia ser meu amigo, gente Nossa, que cara grosso Eu vou conseguir uma pingola de borracha é hoje Ninguém quer trabalhar mais Boa tarde Boa tarde Vocês vêm de pinto de borracha? Quem fala? Ô Marzinho Ô Ô Mar... Quem tá rindo? Tá, o que que é? Eu quero um pinto de borracha Eu sei que é o meu amigo Ô Marzinho Ô Marzinho É Me conhece, né, safada? Tem vários pintos de borracha Tem, de todos os tamanhos e cores? Todinha Ai, que delícia E é que assim eu vou te explicar É que eu quero um Porque meu pinto é muito pequeno, sabe? Sim Então eu quero um pra mim cortar o meu pinto E botar um grandão no lugar Ah, que ótima ideia Será que dá certo? Eu acho que dá Tu me apoia nessa? Já pode Ai, obrigado Qual o teu nome? Jéssica Qual? Jéssica Ai, Jéssica, bom Muito obrigado Eu acho que eu vou comprar um pintão então E botar no lugar Depois eu passo aí pra pegar meu pinto, hein Deixa meu pinto à vista, hein Tá bom Tá, quem é? Ô Marzinho Tu só ri de mim É porque eu tenho pinto pequeno, né? Alô? Alô? Engasgou com meu pinto, gente Gente, eu tive outra ideia super genial Eu vou ligar pra uma agua Agua pecruária E eu vou comprar anabolizante de cavalo Porque é certeza que é isso que ele usa Porque ele já tá com a pingola de um cavalo Alô? Alô? Tudo bom? Tudo Eu queria saber se vocês vêm de anabolizante de cavalo aí Não Não mesmo? Não Não tá brincando comigo, né? Não Tu viu os nudes do Léo Estronda? Hã? Os nudes do Léo Estronda, tu viu? Não Menina do céu Ele é um cavalão Tem que ver o pedaço de mau caminho que ele é Eu tenho certeza que ele usa anabolizante de cavalo Pra ficar com o pintão daquele, tá? Ah, mas só pode ser Só pode ser Aí eu queria comprar pra ficar igual ele Com o pintão enorme, assim bonito Cabeçudo, sabe? Alô? Ninguém quer me ajudar Assim eu vou morrer com um pinto pequeno Já que ninguém da agua pecuária vai me ajudar Vou ligar pra um moço que tem um viveiro Ele diz aqui que vende pinto Quero só ver Alô? Alô? Oi É tu que tem um viveiro? É Tu vende pinto? Não Ai, eu queria um pintão Não Tu não me consegue um pinto? Não Por favor Não tenho Ai, tu não tem pinto, de certo Com essa voz grossa Não É sério mesmo É Isso é um pintinho cabeçudo Pode ser Eu quero um pinto Eu não saio Isso é meu pinto aqui Tá bom então Valeu, abraço Abraço no pinto Ai, ninguém ficou sem Bom, galera Eu não consegui um pinto grande pra mim Vou ter que ficar com esse pintinho aqui Que eu tenho mesmo Eu nunca vou ter um pinto igual do Léo Stronda Tá, mas agora chega Esse assunto já tá chato Vamos tirar o pau do Léo Stronda da boca, gente Até o próximo vídeo do Marfim